Oi gente, oi! Então, tá assim trindade hoje, hoje é domingo, tá? O pessoal já tá começando a montar as barracas. Nós estamos aqui, ó, na praça onde era a prefeitura municipal, já tá sendo fechada, e o pessoal, os comerciantes, os barraqueiros já estão montando as suas lojas. E aí chama o pessoal, tá muito animado. Bora, 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 bora! Aí, vem, trindade, vem pra loja, vem pra loja, trindade! Sucesso pra vocês, né? Boa noite! Boa noite. É, pessoal animado, coisa boa, gente. Eu não vou dizer aqui não. O pessoal que chega, já chega com muita força, com muito ânimo, o pessoal daqui assim tá meio devagar, né? A praça tá assim hoje. Tô voltando da praça de exercícios livres. Eu fui fazer um pouco, e bem devagar, bem pouco mesmo de exercício. Ainda tô me recuperando da virose, ainda sinto um pouquinho de fraqueza, de torteira. Mas devagarinho a gente chega lá, né? Agora eu vou animar um pouco, essa festa, ela é a... Ainda tô me recuperando da virose, ainda sinto um pouquinho de fraqueza, de torteira. Ainda tô me recuperando da virose, ainda sinto um pouco de fraqueza. O que é isso?